Ó tédio do domingo com botas novas e música na avenida Ó santa virgindade a garantir a falta de lindeza Ó bilhete postal ilustrado com abrições de beijos ao lado E vós, ó gentes que tendes patrões Autómatos do dono a funcionar barato Ó criadas novas, chegadas de fora para todo o serviço Ó costureiras mirradas e maranhadas na vossa dor Ó relos caixeiros, padrastas do balcão A quem o patrão exige modas lisonjeiras De maneiras agradáveis para os fregueses Ó arsenal fadista, ganga azul e coco socialista Ó saídas por do sol das fábricas da agonia E vós também, ó toda a gente que todos tendes patrões E vós também, nojentos da política Que explorais eleitos o patriotismo Macro da pátria que vos pariu ingênuos E vos amortalha infames E vós também, pindéricos jornalistas Que fazeis cócegas e outras coisas à opinião pública E tu também, rabento fardado Futrica-te, espantalho engalonado Apeia-te das patas de barro Larga a espada de matar E põe o penacho no rabo Ralha-te, mercenário, a seta da crueldade Espuma-te no chumbo da tua valentia Agoniza-te, milhafolos armado Desuniversaliza-te da doutorança da chacina Da ciência da matança Grume fardado da negra Pária da velha Encaveira-te nas esporas luzirias de seres fera Despe-te da farda Desenfia-te da impostura E põe-te nu ao léu que ficas desempregado Acoraça-te de senso Vomita da vez do morticínio Enxupote de raciocínio Aprenda a ler corações Que há muito mais a fazer do que fazer revoluções Ruína com tuas próprias peças colossos As tuas próprias peças colossais Que de 42 a 1 é meio caminho andado Busca no ser selvagem O teu cofre de extramínio O teu calibre máximo Põe de parte a guilhotina Dá férias ao garrote Não deslingua os teus calhões Nem ecos às pistolas Nem voz às espingardas São coisas fora de moda Põe-te a fazer a bomba Que seja uma bomba tamanha Que tenha dez raios da terra Põe-lhe dentro da Europa inteira Os dois polos e as Américas A Palestina, a Grécia, o mapa E por favor, Portugal Acaba de vez com este planeta Faça-te a Deus do mundo Em dar-lhe fim Há tanta coisa que fazer, meu Deus E esta gente distraída em guerras Eu creio na transmigração das almas Por isto de eu viver em Portugal Mas eu não me lembro do mal que fiz Durante o meu avatar de burguês Oh, se eu soubesse que o inferno Não era como os padres me diziam Uma fornalha de nunca se morrer Mas sim, um jardim de Europa Beira-mar plantado Eu teria tido certamente mais juízo Teria sido até o mártir São Sebastião E ainda há quem faça propaganda disto A pátria onde Camões morreu de fome E onde todos enchem a barriga de Camões Se ao menos isto tudo se passasse Numa terra de mulheres bonitas Mas as mulheres portuguesas São a minha impotência E tu, meu rotundo e pançudo Sangçuga, meu desacreditado burguês Apinocado da rua dos bacalhueiros Do meu ódio Com a versidade em casa A servir aos dias Tu tens em teu favor A glória fácil Igual há de outros tantos teus pedaços Que andam desajuntados neste mundo Desde a invenção do mau cheiro A estrovar o açaio geral Quanto mais penso em ti Mais tenho fé e creio Que Deus perdeu de vista O Adão de Barro E com pena fez outro da bosta de boi Por lhe faltar o barro e a inspiração E enquanto esta dão dormia Os ratos roeram-lhe os miolos E das caganitas nasceu A Eva burguesa Tu arreganhas os dentes Quando te falam de Orfeu E pões-te a rir Como os pretos Sem saber porquê E chamas-me doido A mim que sei Sinto o que eu escrevi Tu que dizes que não percebes Rir-te-ás de não perceberes Olha Hugo Olha Zola Servantes e Camões E outros que não são nada Por te cantarem a ti Olha Nietzsche E o Aigo Olha Rambo E Downson Cesário Antero E outros tantos mundos Beethoven Wagner E outros tantos gênios Que não fizeram nada Que deixaram este mundo tal qual Olha os grandes Os que são estragados por ti O teu máximo É ser a besta E ter bigodes A questão é estar instalado Se te livras de burgueses E sobes a talento A gênio A seres alguém O bem que tu fizeres É um décimo de seres fera E de que serve o livro E a ciência Se a experiência da vida É que faz-te compreender A ciência e o livro Antes de não ter ciências Antes de não ter livros Antes de não ter vida Eu queria cuspir-te a cara E os bigodes Quando te veja palermado Pelas esquinas A dizeres piadas Às meninas E a gostar das mulheres Que não prestam E a fazeres a corte E a apalpar-lhes o rabo Esse tão cantado Belo cu Que a crescer melhor O teu ideal Que a própria mulher Do cu grande E casaste-te com ela Porque o teu ideal Pegado a ela E agora a brocha Limpas a calva Empinga A coca de cunhas Para o cunha Examinador Do teu décimo nono filho Dezenove vezes parvo É o caso mais exemplar De constância e fidelidade A tua história sexual Com a feliz Berta Desde o teu primogênito Tanço-te até O teu décimo nono idiota Até no matrimónio Te mal digo Infame cobridor Espécie de verma Das lamas dos pântanos Que de tanto se encharcar Em gozos O seu corpo se atrofiou E o sexo elefantizado Foi todo o seu corpo Em toda a parte Tu és o admirador E em toda a parte A tua ignorância Tem a cumplicidade Da incompetência Dos que te falam Té dos lugares sagrados Sim Eu sei que tu és juiz E que ainda ontem Prometeste à tua amante Despedindo-a num beijo De impotente A condenação dos réus Que tivesses Se ela faltasse À maquiné da boa hora Pulha E és tu Que no púlpito Dessa barriga D'água da Coria Dás a ensinança de trota Aos teus dezenove filhos Cocheiros Contai Dezenove Zuto, bruto, parvo, nada Que me roubaste tudo Até me roubaste a vida E não me deixaste nada Nem me deixaste a morte Zuto, poeira, pingo, micróbio Que já é nos pequeníssimos Gemidos, gigantes, grávido De uma dor profeta colossal Zuto, elefante, barloque Parasita do que não presta Zuto, bugiganga, celuloide, bagateua Zuto, besta Zuto, bacuro Zuto, merda Em toda a parte O teu papel é admirar Mas caso infeliz Nunca acertas Numa admiração feliz Lês os jornais E admiras tudo Do princípio ao fim E se por desgraça Vem um dia sem jornais Tens de ficar em casa Nos chinelos Porque nesse dia Felizmente não tens opinião Para levares à rua Mas nos outros dias Lá estás a discutir É que a natureza é compensadora Quem não tem dinheiro Para ir ao Coliseu Deve ter cá fora Razões para se rir Só te ouço dizer dos outros A inveja de seres como eles Nem ao menos Pobre fadista A valeidade de seres mais bruto Até os teus desejos São avaros Como as tuas unhas sujas E ratadas Ó meu gordo pelintrão Água morna suja Broa de outro verão Os homens São na proporção Dos teus desejos E é por isso Que eu tenho A concessão Do infinito Não te cora Ser grande o teu avô E tu apenas O seu neto E tu apenas O seu esperma Não te dói Adão Mais que tu Não te envergonho Teres antes de ti Outros muito maiores Que tu Jamais eu quereria Vir a ser um dia O que o maior de todos Já o tivesse sido Eu quero sempre Muito mais E mais ainda muito Para além de mais Infinito Tu não sabes Meu bruto Que nós vivemos Tão pouco Que ficamos sempre A meio caminho Do desejo Em toda a parte O bicho se propaga Em toda a parte O nada Em estalagem O meu suplício Não é somente De seres meu patrício Ou de ver-te Meu semelhante Tu mesmo Estrangeiro És besta Bastante Foi assim Que te encontrei Na Rússia Como vegetas Aqui Por toda a parte E em todos os ofícios E em todas as idades Lá suporteitei-te muito Lá falavas russo E eu só sabia o francês Mas na França Em Paris A grande capital Apesar de fortificada Foi assolada Por esta espécie animal E andam pelos cafés Como as pessoas E vestem-se na moda Como elas E de tal maneira Domésticos Que até vão às mulheres E até vão aos domésticos Felizmente Que na minha pátria A minha verdadeira mãe A minha santa Irlanda Apenas vivi Uns anos de infância Apenas me acodem Longincoamente As festas ensouradas Do prícita Da minha aldeia Apenas ressuscitam Sumidamente As asfixias Da tísica mater Apenas soam Como revoltas As pistolas Do suicídio Do meu pai Apenas sinto Infantilmente No leito De uma morta O gelo De umas unhas verdes Um frio Que não é do norte Um beijo grande Como a vida De um tísico A morrer